Mexeu com você? Exatamente, você falou tudo. Não? Estou emocionada aqui. É assim que a gente trabalha, pessoal. Então a gente precisa colocar em prática. Nossa, de surpresa, meu Deus! Que maravilha! Bom dia! Bom dia, Rita. De onde você fala? Bom, eu moro em Cabo Frio e estou falando de Macaé, da casa da minha filha, Rio de Janeiro. Legal. O que eu posso te ajudar, Rita? Olha, professor, eu estou assistindo as suas aulas, estou amando. Só que como eu disse, eu estou na casa da minha filha e eu tenho uma neta de quatro anos e ela quer ficar comigo o tempo todo. Então eu não estou conseguindo assistir toda a aula. Eu estou assistindo, exemplo, hoje eu vi que você estava ao vivo e falei, ai, deixa eu entrar, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque ontem eu não consegui assistir tudo. Ok. Então, o que acontece? Eu entrei nessa aula justamente porque desde 2020, quando começou a pandemia, pandemia, por volta de maio ou junho, mais ou menos, começou uma dor na minha mão do lado direito. Foi logo quando eu comecei a fazer as aulas de Reiki. Sou apaixonada pelo Reiki há 21 anos e em 2020, com a pandemia, eu tive essa oportunidade de começar a fazer as aulas. Graças a Deus. Ou eu fazia isso ou eu pirava. É pelo amor ou pela dor, né? Exatamente. E devido àquela confusão que estava no começo da pandemia, a cabeça de todo mundo estava a mil, concorda? Então eu tive essa oportunidade maravilhosa de fazer as aulas de Reiki. E aí, em novembro, aí eu fiz o 1, 2 e o 3, tudo online. Em novembro, minhas mãos pioraram muito, eu fazendo o mesmo Reiki. Creio que não estavam piores por causa disso, tá? Mas, o que que acontece? Eu comecei a procurar os médicos no final, não, não foi em 2020, foi meados de 2021. Eu comecei a procurar vários médicos. Cada um falava que era uma coisa na minha mão. Resumo. Passei por vários ortopedistas, reumatologistas, vários e vários exames de sangue, de ultrassonografia, de tomografia, tudo. Cada médico, professor, falava uma coisa e nenhum falava nada. O último que me andaram foi um reumatologista. Uma senhorinha, um amor de pessoa. Aí, ela falou, devido a minha idade e tudo mais, eu tinha caso na família já de reumatismo, de... Esqueci o outro nome que dava os ossos, de juntinho assim. Esqueci o nome. Eu tinha que aceitar. Eu tinha que viver o resto da vida tomando remédio, ou o resto da vida sentindo as dores. Eu falei, doutora, a senhora vai me desculpar. Mas é só essas duas opções? Ela falou, é. Eu virei e falei assim, desculpa mais uma vez, mas eu não aceito. Eu sou filha de Deus, perfeita. Assim ele me fez, assim eu sou. Eu não vou tomar remédio e eu não vou viver com dois. Na hora que eu saí, não vi o que ela me receitou. De repente, ela escreveu, vale um milhão de dólares. Não li. Primeira lixeira que eu passei, eu joguei fora. E de lá pra cá, passo meses sem sentir nada. Sinto uma dozinha ou outra. Mas tem semanas que tá doendo demais da conta. Não sei se o senhor consegue ver. Tá bem, te adoro, né? Sim. Mas aí eu pude perceber, mais do que nunca essa noite, que é preocupação. Porque físico, quando a cabeça já não dá mais, vai pro físico, né? A gente sabe disso. E eu vim pra cá, pra Macaé, porque minha filha passou muito mal. Ela tá grávida de um mês e pouquinho, do segundo filho. E eu vim pra cá domingo, minha mão tava latejando, inchada de tanta dor. Aí eu vim pra cá, ela melhorou, eu senti que a minha mão deu uma calmada. Essa noite, a minha neta passou a noite toda com febre. Minha mão, eu não tô aguentando hoje, tá doendo demais. Então, eu acho que é preocupação. Como que eu me livro essa preocupação? Você tá participando da maratona, né? Estou participando. Deixa eu só me posicionar aqui, você. Você me conhece há quanto tempo, Rita? Você já é nossa aluna. Posso te falar há quanto tempo? Pode. Uma semana. Foi semana passada que eu vi. Eu falei, meu Deus, esse lance de reflexologia, eu acho incrível. Aí eu vou fazer. Só que essa semana era pra eu estar em casa. Então, eu não sei nada do senhor. Só tô amando o que eu estou vendo. Ótimo. Então, quanto ao tempo, você tá cuidando da sua neta, tá? Na hora que eu tô ao vivo, não dá pra você tá com toda a atenção. A aula da maratona, ela está gravada. E você pode assistir a reprise dela. Até hoje é quarta, né? Amanhã é o último dia. Então, as aulas ficam disponíveis até amanhã, meia-noite. Depois vai sair do ar, tá bom? Então, você pode, mesmo não, infelizmente, de repente, não pode assistir ao vivo, mas assiste a gravação, que é a mesma coisa. É só você se sentir ao vivo e tá lá participando. É a mesma coisa. Tá ótimo. Participa dos comentários. Quando eu pergunto alguma coisa, responde. Vai interagindo, a gravação vai indo, né? Como se você estivesse ao vivo e respondendo aos comentários. Isso eu digo pra você e digo pra todo mundo. Quando você fez o curso de reiki, você já tinha dor nas mãos? Ou não? Não. Isso. Quando você fez o curso de reiki, você fez aplicação em alguém? No começo, no um, eu fiz só em mim. Só em mim. E no dois, eu comecei a fazer nas minhas filhas e no meu marido. O que mais? Não fiz em ninguém. De fora de casa, eu não fiz em ninguém. Ninguém. Posso contar uma historinha? Pode. Eu vou tentar replicar uma historinha. Uma historinha que tem aí uns dois mil e tantos anos. Teve um camarada que passou por aqui há uns dois mil e tantos anos. Muito amigo meu. Parceirão meu. Meu também. Todo dia comigo. E esse parceirão que passou aqui, tem gente que não gosta do jeito que eu falo sobre esse cara, né? Mas eu trato esse cara desta forma. Que ele é meu amigo, meu parceiro, tá comigo todo dia. Meu camarada, meu brother, meu irmão, é isso e aquilo. É assim que eu trato dele. Minha relação com ele é desse jeito. Relação íntima. De irmão para irmão. E esse irmão meu, brother meu que passou por aqui, ele deixou algumas historinhas. Porque as pessoas que viviam naquela época eram muito infantilizadas, cabeça dura, do jeito que a gente é cabeça dura ainda hoje. Não mudou muita coisa. Não mudou muita coisa. Talvez intelectualmente a gente tenha melhorado, mas a turrice, turrice, pessoal, turrona, vem se mantendo. E aí lá atrás ele contou algumas historinhas para ver se ele abria a cabeça daquele povo. E essas historinhas são a tal das parábolas, né? Historinhas. O que é uma parábola? É uma historinha. De jeito que você colocava medo na sua filha quando ela era pequena. Cuidado, vai sair para a rua, o homem do saco vai te pegar, um bicho papão. É uma parábola. É uma forma lúdica de você mostrar algo que ela possa entender. Não tem bicho papão, tem perigo na rua. E o nosso irmão lá, ele deu um jeito de contar, ele embolou as histórias dele lá e começou a contar. E tem uma historinha lá que ele conta, né? Que é tal do... Deixa eu lembrar qual dela que eu vou trazer para você aqui. Lá do semeador. O senhor da vinha lá deu sementes para algumas pessoas plantarem. Você lembra dessa historinha? Várias pessoas receberam sementes para plantar. Teve aquele que foi lá, plantou, colheu. Daqui a algum tempo, o senhor da vinha passou. Falou, nossa, que legal a sua lavoura aqui. Parabéns. Nossa, produziu bastante. Ficou todo contente. E teve a sua recompensa. Aí teve outro lá que plantou mais ou menos e tal. Só que teve um lá que ele não plantou a semente. Ficou com medo da tempestade. Ficou com medo que não fosse chover. Ficou com medo das pragas que pudessem vir na lavoura. E não plantou as sementes. O que ele fez? Quando o senhor da vinha passou, ele falou, Senhor, tosse as sementes aqui de volta. Guardei com todo cuidado do senhor. Fiquei com medo que se perdesse. O que o senhor da vinha falou pra ele. Você lembra? Continua. Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Ou seja, nós recebemos talentos, nós recebemos dons, nós recebemos intuição, instrução, instrução, conhecimento a todo momento. Agora, o que eu vou fazer com o conhecimento que eu tenho? Guardar na gaveta? Deixar na prateleira? Feito aqueles livros na prateleira, na estante? Se eu não colocar o conhecimento a serviço, de nada vai adiantar ter o conhecimento. Falou tudo. mexeu com você? Exatamente. Você falou tudo. Estou emocionada aqui. É assim que a gente trabalha, pessoal. Então, a gente precisa colocar em prática. E quando ele fala servo mau e preguiçoso, não é porque o servo é mau e preguiçoso. Não é porque você é mau, não é porque você é preguiçosa. É a falta de confiança. É uma historinha. Quando aquele cara contou aquelas histórias, é uma historinha. e as pessoas às vezes ficam se prendendo ao termo da palavra que foi dita lá atrás. Não se prenda ao termo da palavra dita lá atrás. Se prendam à mensagem que foi dita lá atrás. A mensagem. Prendam à aula que aquele mestre deu lá atrás. Se prendam à instrução que ele deixou lá atrás. Não fique preso nas linhas. Tem gente que fica preso nas linhas. Nas linhas. Não é na linha. Não é naquilo que está escrito. É na mensagem. Entenda o que está escrito lá atrás. E o senhor não tem ideia. O senhor não tem ideia. Meu marido tem... Tem não, né? Coluna dele vira e mexe, dói e tal. O senhor não tem ideia. Quando eu consigo envia o reiki porque a gente é só um canal eu envio o reiki pra ele e ele falta um pouco pular corda que melhora de uma maneira como isso me faz bem. Mas eu não sei o porquê. Eu não sei. Eu não consigo entender. Vou ser sincera. Sincera. Eu não consigo entender essa falta minha de confiança em saber. Eu sei. Eu sou um canal. Eu consigo através desse canal que eu sou do criador passar aí essa pra pessoa, entendeu? Segura. Então a coisa funciona dessa forma. A gente não... Desculpa, tá? Não, tudo bem. Eu peço desculpa você por te mexer tanto desse jeito. Mas é isso que eu preciso, professor. Acordar. Isso. a gente não tá aqui de passagem. A gente não caiu daqui paraquedas. Nós temos uma história antes, nós estamos falando agora e a gente vai ter um futuro. Sim. E a construção do nosso futuro depende do nosso hoje. E o nosso hoje é em função do nosso passado. Sim. Sabe a tal da auto-sabotagem? Já ouviu falar? É o que eu estou fazendo comigo. Concorda? A auto-sabotagem. A gente fica se auto-sabotando. Ah, eu não posso, eu não tenho capacidade. Ah, eu não sou merecedora. Eu não sou merecedora. De repente está vivendo um momento tão virtuoso, tão legal, tão próspero. Não, mas eu não mereço. Tem tanta gente sofrendo. Sim, eu sei que tem muita gente sofrendo. Mas nem por isso eu não posso viver o meu momento de prosperidade. Então, é um plantar e colher, é um plantar e colher. E quando eu vejo assim, a sua mão começou a doer depois que você fez o curso de rei, que você falou. eu não vou dizer que é isso, mas tem muita cara de ser isso, tá? Porque eu não sou adivinho e não quero ficar adivinhando coisas. Eu converso, vou processando na minha mente as informações. Você não tinha dores nas mãos, você fez o rei que ficou com dor na mão. Sim. Por quê? Porque você recebeu na sua mão energia rei. Está aí na sua mão. está aí em você. A energia está aí e ela vai se acumulando. Ou seja, a dor, anota essa, a dor é uma completa frase a dor é uma benção. Para me acordar. Para você acordar. A dor é um chamamento. Você pode completar com o que você quiser no final. A dor é uma benção. A dor é um chamamento. Chamamento ao quê? Ao trabalho. você fez o curso do reiki para trabalhar. Você recebeu o reiki. Você fez os três níveis do reiki? Fiz. Então, mais comprometida está. Você não recebeu uma semente só. Você recebeu várias sementes. Está com um saco de sementes em casa. Guardado as sete chaves. Esperando o mestre passar e falar mestre, estou aqui o saco de semente. Fiquei com medo das pragas da lavoura. Fiquei com medo que não chovesse. Nossa. Então, o que você precisa? Trabalhar. Você mesmo disse quando você trabalha com o reiki, você fica bem. A dor alivia. Só que você tem que trabalhar, 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 liberar essa energia. Libera, libera. nossa. Olha, o acaso não existe, né? Nunca existiu. E nunca vai existir. Exatamente. Era tudo que eu precisava. Muito, 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 muito obrigada. Era tudo que eu precisava. Sabe aquele chacoalhão? Acorda, menina. É o que eu estava precisando. Eu vou fazer um convite para você agora, para você liberar essa energia. Top? Com certeza. você está em qual cidade agora? Macaé. Você está em Macaé? Uhum. Você conhece bem a cidade? Nada. Nada. Isso, nada, nada, nada. Sabe onde fica o hospital da cidade? Sei. 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 Sabe? Eu vou pedir para você, se mentaliza o hospital. Eu vou pedir. Está começando a mexer comigo também. Ai, desculpa, querido. Não era o que eu queria. Não, mas é bom, é bom, é bom, é bom. Então, quem quiser participar do exercício, faça também. Quem é reikiano aqui, quem é reikiana, faça também. Mentalize o hospital da sua cidade. O postinho de saúde. Mentalize as pessoas que possam estar lá na fila. Mentalize uma ambulância chegando no hospital com alguém precisando de atendimento. Mentaliza. E aí você, com as suas mãos impostas assim, você está transferindo energia para todas as pessoas que estão lá necessitando do atendimento. para iluminar os médicos que estão lá atendendo a pessoa, enfermeiros, pessoal da faxina, todas as áreas do hospital. Os medicamentos, para que tudo possa ser utilizado da melhor forma possível. E aquela pessoa que está precisando do atendimento, que ela receba o melhor atendimento. Porque os médicos que estão lá, eles estão para trabalhar. Os enfermeiros, faxineiros, todo mundo está lá para trabalhar. Fazer o seu medão. Então, coloca essa energia envolvendo todos que estão lá. Ampliando um pouco mais a sua mente, saia do ambiente interno do hospital e olhe o hospital como se você estivesse olhando o hospital de cima. Como se você estivesse numa nave, como se você estivesse olhando o hospital do alto, o prédio. E sobre o prédio você está colocando energia. Chuva de energia no prédio todo. Respira fundo e agradece. Eu queria saber de vocês qual é o sentimento de fazer isso. Vou pedir para vocês escreverem aqui embaixo nos comentários qual é o sentimento, qual é a energia, o que você sentiu, se você se emocionou, se você está melhor. Amor, leveza, gratidão. Minha mão está pegando fogo. Você entendeu? Você não está com um saco de semente na mão. Você está com um caminhão na sua mão de energia. Entendi. E essa energia precisa ser espalhada. Para onde precisa. Para onde precisa. senão essa energia vai acumulando, 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 e a dor vai aumentando. Dia de quarta-feira, dia de quarta-feira, lá em Cabo Frio, a gente entrega a sopa para os moradores de rua. A igreja que eu participo entrega a sopa para os moradores de rua. Aí teve uma quarta-feira que tinha um senhorzinho que estava afastado. aí eu cheguei, chamei ele, se ele queria ir lá pegar a sopa. Ele virou e falou, ah, não, senhora, eu não vou, não. Minha perna está doendo muito. A senhora pode trazer para mim? Eu falei, posso. Fui lá no carro, peguei a sopa, peguei o pãozinho, peguei a água, levei para ele. Na hora que eu levei para ele, eu falei assim, o senhor me permite, eu falei oração, tá? Porque ele não sabia o quê. E eu também não ia explicar porque é muito rápido essas entregas. Rápido em termos, né? Se eu posso deixar eu colocar a mão aqui em cima do senhor, nem tocar o senhor e fazer uma oração para Deus abençoar, para a sua perna melhorar, o senhor deixa. Ele deixa, sim, senhora, deixa. Aí fiz uma respiração rapidinho, tracei o símbolo na minha mão, fiz, sobrepôs na perna dele. Coisa rápida mesmo, porque o pessoal já estava acabando. E falei com ele, se Deus quiser, o senhor vai ficar bom. Ele, ah, então tá bom. Na quarta-feira seguinte, ele falou, ô senhora, obrigada pela oração que o senhor fez para mim. Já melhorei, estou conseguindo andar. Tá vendo? É isso. É isso que você tem que fazer. É isso. Vou fazer a partir de hoje. Tá bom? Tá? Professor, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Tá? Muitas bênçãos de Deus na sua vida. Mas eu falo, eu falo que na hora que eu vi a sua chamada, não era a sua chamada, era o seu chamado para mim. Obrigado. De verdade. Obrigado. Que Deus continue iluminando muito o seu caminho. Muito obrigada. Obrigado. E a sua mão, está doendo agora? Não. Está só um pouco inchada, mas não está doendo. Ela vai voltar a doer? Não. Por que não? Por que não? Porque eu vou começar a trabalhar as minhas mãos. Vai plantar semente, mulher. Vai lá plantar semente. Vai plantar. Vai plantar, porque você vai colher. com certeza. Vai plantar e vai colher. Beijo carinhoso para você, tá bom? Beijo, desculpa, tá? Não vou te desculpar, não. Não vou te desculpar. Muito obrigada. Eu adoro a sua emoção, a sua transformação. Está me limpando. Amém. Amém. Que bem seja. Eita, um beijo para você. Tudo de bom, tá? Um beijo, querido. Fica com Deus. Obrigada.